O sistema de controle eletrônico Paltronic 50 é um sistema de limitação de carga em conformidade com normas europeias de máquina CE e está disponível para toda a linha de guindastes articulados Palfinger. Tem uma configuração modular e limita o guindaste em todas as situações críticas, mesmo que seja equipado com um sistema adicional, como por exemplo, uma FlyJip. Assim como sistemas de monitoramento dos estabilizadores, como também sistemas para reduzir as áreas de trabalho, podem ser adicionados ao sistema. Quando a tomada de força é ligada, o Paltronic 50 é energizado e ativado. O sistema estará pronto para operações assim que piscar o LED do botão OLP. O sistema Paltronic 50 não é inicializado automaticamente enquanto um dos botões de parada de emergência estiver pressionado. O sistema só será inicializado automaticamente quando todos os botões de parada de emergência estiverem liberados. Ativando o botão ON-OFF, durante a operação, o sistema é desligado e ligado novamente. O painel de indicação da capacidade de carga apresenta permanentemente informação quando a capacidade do guindaste ou da FlyJip é ceder a 60%. Se o valor chegar a 90% do limite, um aviso sonoro intermitente é disparado, que pode ser desativado pressionando o botão OLP. Se a carga do guindaste estiver acima do limite, ocorrerá uma situação de sobrecarga e um aviso sonoro constante será disparado. Os LEDs de sinalização de capacidade piscam. Um LED vermelho acende indicando qual o cilindro que está em sobrecarga. Isto pode ser causado ao atingir a carga máxima no cilindro de elevação principal ou no cilindro de articulação da FlyJip. Atingindo a capacidade máxima permitida para o guincho de cabo ou atingindo a máxima carga programada para uma área de trabalho reduzida de acordo com o limite de estabilidade do veículo. Em uma situação de sobrecarga, considerando a posição do guindaste, todos os movimentos que aumentam o momento de carga são bloqueados. O guindaste somente pode ser movido de maneira que reduza o momento de carga, por exemplo, recolhendo a FlyJip ou se a FlyJip estiver em sobrecarga. Devido às inúmeras combinações possíveis, quando há equipamentos adicionais, a lógica do sistema é muito complexa, portanto, não pode ser explicada em detalhes aqui. Se o momento de carga for reduzido por algum movimento que esteja em sobrecarga, todas as funções do guindaste voltam a ser liberadas. Como acontece com muitos sistemas de limitação de momento de carga, um pico de pressão causado pela máxima elevação do braço anterior ou estendido ao máximo o cilindro de elevação da FlyJip, ocorrerá um pico de pressão, que acionará o sistema de sobrecarga. Isso é chamado de uma falsa sobrecarga e pode ser liberada pressionando o botão OLP. O LED indicador do OLP permanecerá piscando e baixando o cilindro que está em sobrecarga. Esse procedimento não poderá ser repetido enquanto o LED do OLP estiver piscando. O funcionamento do sistema pode ser verificado criando uma situação de falsa sobrecarga. Se o guindaste estiver equipado com um sistema de controle de geometria através de encoder e também controle dos ângulos dos braços, especialmente nas posições íncrimes de trabalho, estes ângulos são monitorados pelo Paltronic 50. Se este sistema de monitoramento for ativado, por exemplo, porque o guindaste está com o braço das lanças na posição de 85 graus, todos os movimentos que aumentam o ângulo são bloqueados. Além disso, a capacidade máxima de carga ajustada de acordo com o ângulo do braço de lanças está incluído no sistema de proteção contra sobrecarga. Se o sistema de monitoramento do ângulo do braço das lanças é acionado pelo cilindro de elevação principal, o Paltronic mostra um diodo vermelho piscando para a guindaste e a área de trabalho é reduzida simultaneamente. De um modo semelhante, que mostra os diodos de Flyjip e a área de trabalho reduzida, se o ângulo de Flyjip é a razão para a situação de sobrecarga. Paltronic também permite a programação livre de limites. Esta funcionalidade pode ser necessária para instalações especiais. Neste caso, a empresa de instalação deve informar ao cliente sobre o correto funcionamento da máquina. Por último, cada sistema Paltronic é equipado com um display digital que mostra com detalhes para o técnico de serviços da Palfinger a condição atual de operação. No caso de um problema, é útil informar por telefone ao pessoal de serviços o código mostrado no display.